Nova campanha incentiva a doação de leite materno. Bancos de coleta vão receber mais de 11 milhões de reais para melhorar e expandir os serviços e procedimentos. A meta é aumentar em 15% o total de leite coletado e distribuído no país e contribuir ainda mais para a redução da mortalidade infantil. No ano passado, foram recolhidos 166 mil litros de leite, que beneficiaram 170 mil recém-nascidos. A campanha deve durar um ano. Mais informações em www.saude.gov.br ou ligar no Disque Saúde 136.